Música Tá, vamo lá rapaziada, vamo de Rank D Vamo começar com o Valorant que é o pior jogo Vamo tirar o pior jogo primeiro Vamo lá vai Vamo ver quem que é o Qual que são os ranks desses jogadores horrorendos Primeiro Estou bom Ui Meu mano é o Crava Man Meu mano pega o Pixel É o Pixel Boy Nem fodendo ele vai ganhar O que do diabo? Você é louco Peraí, deixa eu ver uma Aqui ó É, tá picando Eu acho que é pra cá Ah, é pra cá Diamante, foda, eu chutei Ah Merda Tava um dos dois, mano É, porque eu tava olhando o pique dos outros caras O cara tava jogando bem, tá ligado? Tava querendo ver como tava os piques dos outros caras Tava ali mesmo, né? Ok Ok Vai Spike, Spike, Spike Spike, Tava Cale ébon É, oui, Oui, oui Oui, 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 oui Ein, eueu côté de la d'or i kane nui x1 Aí, agora foi Agora foi Não, step do bom, né, mano Step do bom, velho Não, é só play de jogador, mano É, quatro selinhas, mano Dois, é, dois, como que é? Ascendants e um diamante Ah, foi bom, foi bom, foi pro gasto Os caras pegou de propósito, tá ligado? Apex, vamos lá, vai Apex sempre faz a boa Sempre faz a boa Tá, porra Difícil de saber, difícil de saber Mil de dano Seis kills Esse último tiro de doze Que talvez fez com que Mostrasse algo, velho Eu vou chutar diamante É isso É, era o mais provável Esse último tiro Esse último tiro de doze Entregou o que é o diamante, meu Era, diamante Tomou um pau Tem, tem movimentação Tem movimentação Ok Devendo movimentação Já pode colocar acima de Diamond Tá Ele joga bem, ele joga bem Diamante ou Master, velho Diamante ou Master, velho Eu acho que não seria Master Eu acho que é pra Dima Platina Era ali, mano Era ali, velho Tinha o que fazer A gente que ele joga melhor Que o outro Tá, tudo bem Ó Caralho, acerta tudo, velho Esse cara é bom de mira, velho Gostão diamante Foda-se Master Ah, é quatro de novo Vai ser quatro tudo hoje É um acertar e um Pô, aí é foda Rocket League Tá, esse daqui eu vou deixar vocês falarem mais Vai Vocês vão ter que tentar Vocês vão ter que escolher aí, mano Aí eu vou achar que sim ou não Aí foda-se Fodeu Champion ou Grand Champion, mano? É Champion? Ai, caralho Fodeu Fodeu Vou ver mais uma vez Calma Eu acho que é Champion Por causa do outro cara que não conseguiu defender aí Na bola É isso, mano O outro cara que explicou ali Que mostrou que o Champion ainda é meio falho, né? É meio falho, Champion Calma, tem que ver os Eu acho que é Champion Por causa dos caras, mano O kick-off que o cara deu O inicial O kick-off inicial provou O kick-off inicial provou O kick-off inicial provou O kick-off O kick-off O kick-off Por enquanto tá podre Genolo Ah, Genolo Ele é foda Genolo Não, eu falei Eu acho Champion, acho Pode ser Dima ou Champion Mas eu acho que não é Dima não Dima não tem essa skill Dima não tem essa skill no 3v3, nem fudando Pode até ser Grand Champion Porque os cara tentando voar pra pegar aqui É o que pode Pode ser, tá ligado? Ó, tá vendo? O cara já preparando ali Não, olha ali Platina Eu acho que é tempo, cara Platina no 3v3 é horrorenho, cara Eu sou diamante no 3v3 Sei lá quantos que eu sou É igual te falando Aumentando players Mais ranks tem E mais rumo dos caras são, tá ligado? Então, tipo assim Ou é Champion ou é Grand Champion? Eu vou colocar Champion Grand Champion Falei? Eu não disse? Não pode parecer que o cara Pode parecer que o cara Tipo, não seja tão bom Mas o cara é Tipo, não foi 5, velho Mas o cara era Grand Champion Tá ligado? Porque tem caras Meio que medianos ali, velho Porque dá pra chegar no 3v3, velho Mesmo não sendo muito bom Agora no 2v2 já é mais diferente Sacou? É foda, foda Contra-strike Vambora Cs é o que mais hype Fodeu Vai ser clipe de desert Relaxa Relaxa Não Caralho, velho Que bad que ele pegou 5k, velho Que bad Era óbvio que era global Na minha opinião, era óbvio, mano Ele pega posição legal, meu mano Ele tem noção de posição pra caralho Até Supremo não tem muito, então Vamos ver Pode ser horrendo Pode ser horrendo já Mirando no chão pra caralho Jesus Cristo Cara, eu colocaria um olho Eu colocaria um ouro, velho Prato É, no meio aí, né, mano É Tá bom Cara, como que colocar um porcento global, velho Um ponto De novo, não vamos conseguir fazer 6, cara Tem gosta de vocês no shield Ó, BR Tem gosta de vocês no... Vende zap Ai, meu Deus, fodeu Tem gosta de vocês no shield Só me falta seu... O Jabuti também usa essas porra, né Mas não é o Jabuti O Titane também usava os vende zap Quem gosta de vocês no shield? Tem gosta de vocês no shield Eu moratei, eu moratei Eu moratei, eu moratei Eu moratei Boa Eu moratei, eu moratei Calma, calma, calma Planta, lady Planta, clanta Que? É uma varanda Varanda, varanda, varanda Sabia que tá varanda Fode fofo, meu Deus Porra, eu achei que o cara tava junto, velho Tava, varanda Olha a música Jesus É AK, parece que, mano, é AK ou AK cruzada, velho Cara, eu arrisco... Cara, o cara do... O cara da varanda tava horroroso, velho Eu vou de AK AK cruzada Fo... Não, mas gente, mano Foi o Rank Dlee mais estável, velho Tudo 4, 5 4, 5, tá ligado? O población Tinha no Investe Essa história É que observe a minhaSS OWind,يف Seva Tinha no